Olá, eu também estou aqui na agência do Sr. Edson para conhecer a minha alma gêmea. Eu sou viúva, já faz bastante tempo, eu tenho dois filhos que já são adultos, eu sou fisioterapeuta e eu estou no interior de São Paulo. Para mim, a distância não atrapalha, eu não deixaria de conhecer uma grande pessoa, de ter um bom relacionamento por conta de distância. Então, se você se interessou, se você gostaria de me conhecer melhor, entre em contato com a agência do Sr. Edson e nós podemos conversar. Gostou de um de nossos perfis? Cadastre-se agora em nossa agência. Ou fale no WhatsApp 619-830-38858, diretamente com um de nossos cupidos profissionais. Vou ficar te esperando, hein?